Olá, seja bem-vindo a mais um Alba Intervista. É uma entidade que existe há 62 anos na defesa dos direitos e interesses coletivos dos seus associados, claro, mas também e principalmente do Ministério Público da Bahia. A gente está falando da ANPEB, Associação do Ministério Público do Estado da Bahia. E quem fala conosco sobre a importância da entidade e do próprio Ministério Público é o presidente da ANPEB, Adriano Assis, nosso convidado. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Obrigado, Jefferson. É um grande prazer estar aqui, trocar uma ideia com vocês sobre nossa instituição. Por ser uma associação, congrega promotores de justiça e o próprio Ministério Público, ou seja, não é uma associação de ministérios públicos. Como é que funciona? Qual é o principal objetivo da ANPEB? É, nós somos uma associação que congrega os promotores de justiça e procuradores de justiça, que são os membros que estão na segunda instância, na última instância da carreira, no último nível da carreira, no Estado da Bahia. É o Ministério Público brasileiro, ele é dividido em Ministério Público da União, cujo ramo mais conhecido é o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados. Então, cada Estado da Federação tem o seu Ministério Público e cada Estado da Federação tem também a sua associação do Ministério Público. Congrega promotores e procuradores de justiça. Desafios. Qual é o grande desafio? Problemas estruturais? Diz pra gente aí, porque, imagino, não deve ser fácil. É, o Ministério Público é uma instituição que tem uma legitimidade muito ampla para atuar em vários ramos do direito e com impacto em diversos segmentos da vida das pessoas. Então, os desafios não são pequenos. Falando de Bahia, nós temos um grande desafio, que é levar a presença do Ministério Público a todo o Estado de uma forma satisfatória. Hoje, para você ter uma ideia, Jefferson, nós temos 200 vagas em aberto para serem supridas por concurso público. Então, são 200 colegas a menos na força de trabalho do Ministério Público, do Estado da Bahia. E isso, obviamente, não é algo simples de se resolver, porque você tem a questão orçamentária, você tem que realizar os concursos públicos, que são muito difíceis. Então, muitas vezes, nós não temos a quantidade de pessoas aprovadas satisfatória. Então, você tem que fazer mais concursos para esse número aumentar. E, além disso, não é só o trabalho do promotor. Tem toda a estrutura que tem que ser montada para que esse trabalho realmente se execute. Servidores, equipamentos. Esse, eu acho que, no Ministério Público da Bahia, em termos estruturais, é o maior desafio hoje. Como é que ele faz para chegar a todos os cantos da Bahia, um Estado do tamanho da França, não é verdade? E com tantos promotores em falta para atender a população? Aí, nós temos que fazer, como se diz, do limão à limonada, desse limão à limonada. Então, a força de trabalho de que o Ministério Público dispõe atualmente, ela tem que se desdobrar. Então, nós temos colegas que atuam substituindo em várias comarcas, em várias promotorias. Então, ele é sediado em uma cidade, em uma promotoria de uma cidade, mas ele se desloca semanalmente para uma, duas, às vezes até três cidades, para fazer o atendimento à população, fazer as audiências, enfim, despachar os processos, prestar o serviço do Ministério Público nessas comunidades. Claro que isso não é, ou melhor, está longe de ser o ideal, mas nas condições atuais nós temos enfrentado esse problema, a instituição tem enfrentado esse problema dessa maneira e se valendo de algo que, com a pandemia especialmente, se incrementou bastante, que são as ferramentas tecnológicas. Então, às vezes, o colega não pode estar no lugar por uma incompatibilidade decorrente do próprio trabalho. Mas existe o atendimento virtual. Mas existe o atendimento virtual, o advogado é atendido virtualmente, o processo é despachado nos sistemas que, hoje, Jefferson, para você ter uma ideia, pouco papel se usa na justiça, a justiça já foi muito etiquetada e estigmatizada como burocrática, aqueles volumes processuais imensos, mas a pandemia também acelerou isso. Nós, no Estado da Bahia, o Poder Judiciário e o Ministério Público conseguiram praticamente digitalizar quase todo o seu acervo de processos e procedimentos. Como é que a Ampeb tem atuado, falo da Ampeb particularmente mesmo, não do Ministério Público, para contribuir para a defesa dos direitos humanos, para a promoção da justiça social aqui na Bahia? Bom, nós estamos em fóruns importantes de discussão, tanto em nível nacional, porque nós temos uma associação nacional, e isso nos assegura participar de discussões fundamentais no Congresso Nacional, por exemplo, no âmbito do Ministério da Justiça, sobre todos esses sistemas discutindo propostas, projetos de políticas públicas, de projetos de lei também, que têm impacto nessas questões. Então, o trabalho da associação, muito embora ele se vincule de uma forma mais aparente à defesa do colega, dos direitos dos colegas associados, mas nós temos essa presença de ordem política institucional nesses foros de discussão, tanto em nível nacional como em nível local, que nos assegure, de alguma forma, levar toda a expertise da instituição, toda a experiência dos nossos colegas, para que esses temas, temas delicados como esse que você citou, defesa dos direitos humanos, enfim, a efetivação da justiça social, sejam transformados tanto em políticas públicas como em legislação concreta, leis, decretos, enfim, às vezes até propostas de emenda constitucional. Só para citar um exemplo de algo importante, nós trabalhamos fortemente no âmbito da Associação Nacional, as associações de todos os estados, no Estatuto das Vítimas. No Brasil, na área criminal, sempre se discutiu a questão do acusador, que é o Ministério Público, e do réu, e a vítima ficou esquecida. Então, que proteção tem essa vítima? Que recursos podemos oferecer a ela, que está ali, no meio do processo criminal, querendo justiça, mas desassistida? Esse foi um trabalho muito importante das associações do Ministério Público no âmbito brasileiro. Ou seja, é uma troca de figurinha que ocorre entre a própria associação e o Ministério Público? Aquilo que se discute no âmbito da Ampeb acaba sendo levado para o Ministério Público? Sim, sem dúvida nenhuma. Há situações em que, para a instituição, para o Ministério Público, fica difícil, por conta da sua posição institucional, tomar um partido, digamos, dar um pontapé inicial no debate, numa discussão, numa iniciativa. E a associação preenche esse espaço, porque nós sabemos que é importante para a sociedade que aquilo vai repercutir no trabalho, lá na ponta dos promotores, e aí que a gente entra em campo, um debate, uma interlocução permanente com parlamentares, com membros do Poder Executivo que trabalham com a questão, por exemplo, penitenciária, a questão dos direitos humanos, do consumidor, do meio ambiente. O Ministério Público não é aquela figura tradicional que nós vemos do promotor do júri, que vai lá e faz a acusação e quer que aquele cometer um homicídio seja condenado. Tem esse papel, mas... Tem esse papel, mas é muito mais do que isso. Fora ali do teatro, do palco, da audiência ou da sessão do júri, nós temos todo um trabalho fora de conversa com a sociedade, de conversa com os órgãos públicos, com os legisladores, e aí é que entra especialmente a associação, pela sua força, por congregar todos esses membros, você tem ideia, a nossa associação nacional são 16 mil membros, para tentar traduzir essas expectativas sociais, como eu disse, em políticas públicas e em legislação concreta. Nesse diálogo com a sociedade, do ponto de vista de demandas, quais são as principais que chegam ao Ministério Público por parte dos interessados, do público em geral? É, o termômetro maior são esses problemas grandiosos que o Brasil tem, que isso realmente é o que a sociedade nos traz. Por exemplo? Por exemplo, se a gente for falar de segurança pública, isso é algo que é urgente, é premente na nossa sociedade. O Brasil todo passa, e aí não só as capitais, que antes eram o único objeto de preocupação em segurança pública, mas o interior, enfim, aqueles estados que eram mais tranquilos, já passam por esse problema de uma forma bastante grave, a penetração de grupos criminosos, de organizações criminosas, como o PCC, Família do Norte, enfim, outras tantas, até com braços internacionais, daí uma articulação também internacional que o Ministério Público faz. Esse é um grande problema que requer a nossa atuação, e aí nós estamos lá no Congresso Nacional, quando há qualquer projeto de lei, Jefferson, que toque nessa questão, nós vamos lá, analisamos, emitimos notas técnicas para que o resultado, para a sociedade que é o que importa, ele seja o melhor possível. Outra questão também, que no Brasil é muito importante, o Ministério Público, através das suas associações também, tem um papel marcante, é a questão ambiental, obviamente, que é um tema ainda, em boa medida, desconhecido da população. A população, às vezes, pensa que defesa do meio ambiente, evitar que a árvore seja cortada, que aquele rio, que são coisas importantes, que aquele rio não seja contaminado, mas hoje nós temos grandes litígios ambientais, só para citar o de Brumadinho, que foi talvez o maior de todo o planeta. Então, nós temos um papel também preventivo em relação a isso, buscando melhores leis e também atuando para a responsabilização de quem causa esse tipo de dano ambiental de grande proporção. E tem sido efetivo nesse sentido, porque é uma questão muito grande, complexa, envolve muitos interesses. A gente fala muito hoje em práticas sustentáveis, ou seja, aquela em que está preservando o meio ambiente, mas garantindo o desenvolvimento, seja econômico, social, e que muitas vezes esbarra na dificuldade de se efetivar. Como é que, na sua avaliação, tem sido a efetividade desse esforço? É, esse é um grande, realmente é um grande desafio. O que é que eu posso lhe dizer? Que ao longo dos anos, o trabalho do Ministério Público, ele deixou de ser aquele de judicializar, ver quem infringiu a lei ambiental e entrar com o processo. Isso não estava levando a lugar nenhum. Hoje nós trabalhamos muito com prevenção, com a realização de acordos, com uma estrutura técnica para avaliar o impacto ambiental de grandes projetos, médios projetos, pequenos projetos. O Ministério Público faz análise de impacto ambiental? Faz, também faz. Tem seu corpo técnico, nós temos acesso a bancos de dados que foram criados ao longo das, para dar um marco temporal, das últimas três décadas, que são muito importantes. Então, hoje você tem condição de georreferenciar áreas importantes onde estão e identificar onde estão acontecendo irregularidades, como desmatamento de grande proporção. E aí você tem a atuação também repressiva. Não podemos esquecer desse lado, que é um lado importante, do papel do Estado, que é você reprimir as condutas ilegais. Tem, enfim, pessoas, tem empresas que não se autocontém e aí realmente o braço forte do Estado tem que chegar. Como é que o Ministério Público contribui, e imagino eu, na melhor das hipóteses, em parceria com outras instituições, para o combate à corrupção, à impunidade, particularmente aqui na Bahia. Mas eu vou pedir essa resposta para, daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco, a gente volta nessa conversa com Adriano Assis, que é o presidente da Ampeb, Associação do Ministério Público do Estado da Bahia. Um instante só. Já estamos de volta. Nossa conversa hoje com o presidente da Ampeb, Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, Adriano Assis. Qual é a importância da atuação do Ministério Público em parceria com outras instituições para o combate à corrupção, à impunidade aqui na Bahia? E quais parcerias a Ampeb tem estabelecido nesse sentido? Bom, esse é um tema, apesar de nós, muitas vezes, pensarmos que é um problema típico do Brasil, esse é um tema mundial. Então, você tem esforços internacionais para prevenir e combater a corrupção, já fizemos tanto na elaboração de convenções internacionais, como dentro até de organismos de natureza de fomento financeiro e econômico, como, por exemplo, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, que tem lá normas que dizem, olha, aquele país que não seguir determinadas diretrizes de prevenção de práticas de corrupção não receberão financiamentos das nossas instituições. Governos desses países. Governos desses países, exatamente. Então, o primeiro ponto é, não é um problema só do Brasil, é um problema internacional. Mas o Brasil se destaca nesse ranking de impunidade, de corrupção ainda. É, no Índice da Transparência Internacional, que é uma ONG internacional que anualmente divulga um índice de percepção, percepção, como as pessoas percebem a corrupção nos seus países. O Brasil não tem estado bem na fita, digamos assim. Como é que a Bahia está nessa fita? Esse índice é mais de âmbito nacional. Nacional. Mas, eu acho que passos importantes foram dados ao longo do tempo. Hoje nós temos instituições mais bem estruturadas. Mas aí eu não falo só do Ministério Público, que tem o papel de investigar e processar pessoas, empresas, enfim, que adotam práticas de corrupção, especialmente... Mas ocorre? Ocorre, ocorre, sem dúvida nenhuma. Aqui na Bahia, com frequência? Sim, 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 ocorre. Ocorre, sim. Tanto com base na legislação criminal, na legislação penal, como com base na legislação, na lei de improbidade administrativa, muito embora essa lei recentemente houve uma alteração e as situações em que você pode enquadrar como improbidade administrativa foram muito reduzidas. E até que ponto resulta em punição? Esse é um outro problema, né? Esse é outro problema, porque a punição pressupõe, pelo nosso sistema jurídico, pela nossa Constituição, que a pessoa seja condenada e a sentença transite em julgado. Ou seja, todas as discussões, todas as discussões que haja no processo, elas têm que estar esgotadas até a última instância. Isso, claro, requer um esforço muito grande do Poder Judiciário, que, assim como o Ministério Público, muitas vezes não está estruturado satisfatoriamente para dar essa resposta à sociedade. Agora, como eu dizia, não é só o papel do Ministério Público. Então, você tem outras instituições que exercem um papel de controle, exercem um papel também de punição. E aí eu posso citar os tribunais de contas, por exemplo, que também têm uma influência nessa seara de problemas, nesse âmbito de problemas. E que, pelo só fato de estarem atuando, investigando, às vezes advertindo, nem sempre punindo com a pena mais severa, mas advertindo, recomendando, fazendo acordos, acordos de prevenção para que esse tipo de fato não aconteça. Isso gera um impulso, um estímulo para que as práticas melhorem, que é o que nós queremos, né, Jefferson? Nós não queremos que as pessoas sejam condenadas e presas, se tiver de acontecer, que assim seja. Mas o que todos desejamos é que essas práticas parem de existir com a frequência que nós verificamos. Quando eu falei até que ponto esse esforço de combate à corrupção resulta em punição, o senhor comentou, esse é outro problema. Ou seja, a impunidade é uma realidade hoje. Sim, sem dúvida ainda. Por que não se consegue virar a chave, não se consegue ter mais efetividade nesse esforço de, de fato, termos uma sociedade mais transparente, mais responsável, menos corrupta? Eu atribuo, falando do Ministério Público, que é aquela instituição que investiga um caso e leva ao Judiciário, eu acho que nós, aí, dentro de casa, nós temos esses problemas estruturais, que eu mencionei no início da nossa, da nossa conversa aqui, e quando vai para o Judiciário, novamente, isso acontece. E aí, dentro do Judiciário, tem não só os problemas estruturais, tem os problemas processuais. Nós temos um sistema de recursos que ele é demasiadamente, demasiadamente elástico, né? Você tem os embargos sobre os embargos, sobre a apelação, sobre o recurso especial, sobre, enfim, uma infinitude de possibilidades de recorrer, né? Que se repetem. E aí, muitas vezes, quando você chega lá, no fim do processo, tem a prescrição. A gente teve um caso recente agora, que nem foi da Bahia, mas o caso da Boate Kiss, que se arrasta há mais de 10 anos, foram condenados determinados réus, depois reverteu-se essa decisão, o Ministério Público recorreu, parece que manteve a decisão anterior, mas estão em liberdade os céus, ou seja, a impressão que se dá é que, de fato, e um caso tão emblemático como esse, com mais de 200 mortes, não se resolve. A sociedade, ela tem essa percepção, não é? De que, por mais que as leis sejam justas, sejam completas, não é? Não se tem a efetividade da solução dos casos, não é? É cultural do Brasil isso? Também, eu acredito, nós temos um pouco de dificuldade em lidar com essa coisa da responsabilidade, as pessoas, muitas vezes, reclamam da multa de trânsito, reclamam da multa do imposto de renda, quando, na verdade, muitas vezes não olham para si mesmas, para enxergar se elas foram as causadoras daquela situação que está gerando aquela punição. Eu acho que também, quando se fala de injustiça do sistema judicial, isso tem um aspecto, eu concordo com você, tem um aspecto cultural, psicológico aí, mas no âmbito do processo em si, e aí eu apontaria essa outra causa, nós temos um sistema processual que ele, tendencialmente, ele dificulta a solução dos processos, dificulta que o processo chegue ao final. E isso não é bom para ninguém. Eu, como promotor, não me sinto confortável ingressar com um processo contra uma pessoa, acusando-a de improbidade administrativa, e o processo fica há 15 anos na justiça. Isso, para nós, membros do MP, também é desconfortável. Imagine para aquela pessoa, que às vezes é um agente público, é um político, fica com aquele processo sem uma solução, porque a estrutura do judiciário não é boa, porque os recursos ficam lá, de um lado para o outro, sem uma definição. Então, eu acho que tem que mexer de forma profunda nesse sistema processual. Agora, a parte da solução, como é que nós podemos encontrar caminhos para escapar dessa armadilha que está aí, a armadilha da impunidade? É envolvendo a sociedade. E quando eu falo envolver a sociedade, é adotando iniciativas que no Brasil já há. Então, hoje, o setor privado, ele já adota medidas da chamada compliance, que é seguir determinadas regras de prevenção, para que as organizações, as empresas não se envolvam em atos ilícitos. Então, muitas vezes, ela exige que o contratado dela se submeta a essas normas preventivas, porque ela não quer ter um problema naquele contrato. Porque, às vezes, ela não está sabendo que lá do outro lado tem um agente propenso a cometer uma ilicitude. Então, você envolve, por exemplo, o setor econômico nessas medidas de prevenção, que já há, como eu falei, com frequência no Brasil. Você envolve a sociedade. As pessoas hoje clamam por transparência. E isso é muito importante, porque na medida em que os agentes públicos, falando da administração pública, que é o tema corrupção, eles se sentem vigiados, é claro que a tendência é que se tome mais cuidado. E você precisa também, a um terceiro ponto, melhorar a qualidade da administração pública. Porque se você não tem funcionários, servidores públicos preparados, que lidam com licitação, com contratação, com acompanhamento da execução de contratos, que é um grande problema no Brasil, você fatalmente, lá adiante, você vai ter um problema ou com o Ministério Público ou com os tribunais de contas. O Ministério Público, de certa forma, é um fiscal da sociedade, porque em tese está ali representando os interesses públicos. É real a percepção de que, num âmbito, numa instância mais superior da própria justiça, a gente perceba que cada juiz é uma ilha em particular, porque também estou me baseando numa percepção que muitas vezes é colocada em público, de que, poxa, uma decisão é tomada, mas é contestada ao mesmo tempo por um par, por um outro membro de uma corte superior, e fica-se aquela impressão de que, poxa, afinal, quem é que tem a razão? Então, do ponto de vista do Ministério Público, isso ocorre também, é percebido dessa forma também ou, de fato, essas diferenças, percepções têm a sua razão de ser? Como é que se explica isso? Você sabe que o Ministério Público, de fato, é um vigilante. A origem do nosso, do Ministério Público, no modelo que o Ocidente em geral adota, baseado no modelo europeu, é do procurador do rei, que era lá de Napoleão, ele colocava lá nos tribunais uns procuradores para vigiarem os inimigos dele nos tribunais. Então, o papel do Ministério Público como vigilante vem daí. Disso, obviamente, evoluiu para o fiscal da ordem jurídica, que é como a nossa legislação designa o Ministério Público. Então, nós temos um conjunto muito amplo de legislação sobre os mais diversos temas e alguém tem que estar lá olhando se isso está sendo aplicado ou não, e bem aplicado ou mal aplicado. Esse papel, em boa parte, é exercido pelo Ministério Público. Agora, é claro que a segurança jurídica, que de tudo que você, da sua pergunta, que é muito apropriada para esse momento que o Brasil vive, eu resumiria nessa expressão. É a segurança jurídica. Hoje você tem, muitas vezes, com adaptações as mais variadas sobre uma... As interpretações variadas, elas devem ocorrer. O que você não pode é, a todo momento, mudar a interpretação final, né? Se ali, aquele crime merece quatro anos de pena, um dia, aí depois de um ano, três... Mas é o que ocorre com uma certa frequência, não? Isso, muitas vezes, ocorre. Existe uma crise de segurança jurídica, sem dúvida nenhuma. Eu acho que... A gente viu um caso emblemático, o presidente Lula, que foi condenado, depois teve toda a sua condenação anulada. Por mais que se contestasse essa decisão, a sociedade... Termina não compreendendo. Termina não compreendendo. Termina não compreendendo. E os próprios atores do sistema de justiça também se sentem inseguros. Porque se você não tem um parâmetro definido, especialmente pelos tribunais superiores, que são aqueles que dão a palavra final sobre o direito no Brasil, em matéria constitucional, Supremo Tribunal Federal, nas matérias que estão abaixo da Constituição, nas leis que estão abaixo da Constituição, é o superior Tribunal de Justiça. Então, quando uma oscilação muito grande em determinados temas, que são sensíveis, que são caros à sociedade, na compreensão, na interpretação, tanto da Constituição como dessa legislação, nós que estamos aqui embaixo, pegando no batente, para montar o caso e levar ao judiciário. E o juiz que está ali também, o juiz de primeira instância, que está ali para definir, decidir, dar a primeira decisão, que muitas vezes é o que vai orientar como será a vida daquela pessoa afetada por aquela decisão, nós todos nos sentimos inseguros. O sistema colegiado de tribunais é uma necessidade, porque ali você tem diferentes visões que, no final das contas, vão determinar um certo consenso em torno da interpretação dos fatos, da lei, para aquele caso concreto. Agora, o que nós estamos precisando, eu acho, é de um pouco de tranquilidade política também, porque isso tem afetado o judiciário, principalmente nas instâncias superiores. O judiciário, ele termina absorvendo uma carga para a qual ele não está preparado, tomar decisões que, na verdade, o sistema político deveria estar tomando. E aí você cria esse clima de instabilidade, que não é bom para ninguém. E a imagem da justiça termina ficando muito ruim. E o resultado é o aumento dessa percepção de que a justiça favorece a A, favorece a B, que a impunidade campeia. E isso não é positivo. Então, eu acho que isso é muito do momento também que nós vivemos, um momento de uma certa instabilidade política, em que o judiciário, muitas vezes, é chamado para definir questões que, se a política estivesse funcionando bem, o ambiente estaria mais tranquilo e nem chegariam lá no Supremo Tribunal. E o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, como o senhor destacou, para a gente finalizar, como é que a Ampeb contribui para capacitar mais os promotores e procuradores de justiça para que ofereçam o serviço de excelência? É, aqui na Bahia nós frequentemente oferecemos atividades que são complementares à atividade que o Ministério Público já oferece de formação permanente, de qualificação permanente para os promotores. Também no âmbito nacional, nossa associação é preocupada com isso, nos temas principais, as novidades, que não são poucas na legislação. Todo dia é uma coisa, nós temos que estar ali ligados. E hoje, Jefferson, ainda fazendo um aponte com a sua pergunta anterior, essa própria oscilação na interpretação das leis gera para nós uma demanda de formação adicional. Você tem que estar atento ao que o tribunal disse, não é só a lei, o tribunal disse isso um dia, o outro disse outra coisa outro dia. Então, nós temos investido nisso, as instituições, os MPs, os Ministérios Públicos, têm investido na formação e as associações vão ao lado para que até essa instabilidade, essa insegurança jurídica seja reduzida ao máximo. Doutor Adriano, muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso aí na sua empreitada. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.